Flamengo e Fluminense, eu vou logo assim, sem cerimônia, quem vai ser o campeão? Não sei, se você disser assim, você vai torcer por quem? Não vou torcer. Torcer eu acredito que você não vai, mas tem um palpite aí de analista de quem vai ser o campeão? Eu acho que o Fluminense vive um momento melhor do que o do Flamengo, mas o Flamengo tem mais talentos individuais que podem decidir a partida. Se o Vitor Pereira não atrapalhar, o Flamengo ganha o título carioca. Mesmo sem o Arrascaeta? Mesmo sem o Arrascaeta. Porque o que eu vejo é o seguinte, vou comparar Fernando Diniz com o Vitor Pereira. O Fernando Diniz tem um elenco limitado, mas ele troca as peças e o Fluminense não troca a maneira de jogar. O Flamengo com o Vitor Pereira tem peças mais qualificadas, tem um banco de alta qualidade e, no entanto, ele troca as peças e faz um embaralhamento, uma confusão. O Flamengo vira bagunça nas mexidas. Eu acho o Fernando Diniz o melhor treinador brasileiro hoje. Achei ele melhor que o Abel Ferreira. O Abel trabalha com o elenco melhor no Palmeiras. Fernando não. O Fernando Diniz, você pode ver, o elenco do Fluminense é limitado. Mas, de repente, ele arrisca botar um Gabriel Pirani, um Giovani, que ninguém sabe quem é, um garoto Alexander improvisado na lateral esquerda e dando certo. Entendeu? Isso você vê o dedo do treinador. Eu acho que o Vitor Pereira hoje depende de um Lampejo, de um Pedro, de um Gabigol. O Arrascaeta é um jogador de uma regularidade muito grande. Essa lesão dele muda a cara do Flamengo. Você não pode entender um Cebolinha de lateral. Pô, eu vejo o histórico, o currículo do cara. Não dá pra você entender. Verdade? Verdade, verdadeira. E você tá falando aí de final do Campeonato Carioca e tudo mais. Eu acho que temos um personagem importante pra tratar dessa final. Até que pode marcar a estreia dele. A reestreia dele com a camisa do Fluminense. Esse é o Marcelo. Como é que você tá vendo isso? Você acha que o Marcelo também voltou? Apesar de ser ídolo máximo no Real Madrid, até onde o Marcelo pode chegar no Fluminense? Olha, o Marcelo tá muito motivado. E o detalhe, a galera mais motivada ainda com a contratação dele. E pelos movimentos que eu vi ele fazendo no treino, logicamente que imagem do Fluminense TV. Eu acho que o Marcelo tá com condição física de mostrar o talento, a técnica dele. Agora, eu não colocaria ele de saída no Fla-Flu. O garoto Alexander tá dando conta do recado. O garoto tem um talento extraordinário, fora da posição original dele, mas tem jogado muita bola. Mas o Marcelo vai entrar na decisão, talvez no primeiro jogo, já no segundo tempo. Não sei, de repente sai o Ganso, vai entrar o Marcelo. Não sei. Você acha que o Marcelo vai jogar mais de 10 ou de lateral esquerdo? Acho que ele vai jogar mais de lateral esquerdo. Vai jogar... Pelo menos é o pensamento do Diniz. Eu lançaria ele mais de 10. Você teria que ver o Marcelo de 10 no Fluminense? Eu gostaria de ver, porque é o talento, cara. É tão raro hoje o talento de jogador. Você vê, por exemplo, compara a seleção... Não é ser saudosista, não. Mas a seleção de 70 tinha um Paulo César Caju no banco, cara. A seleção de 82 do Tele Santana tinha um meio campo com Sócrates, Falcão. Hoje, a referência da seleção brasileira é o Casimiro. Não desfazendo as qualidades dele. Ele é um jogador de contenção, é um jogador inteligente, toque. Mas é muito limitado se você quiser comparar com gerações anteriores. Com Clodoaldo, com Zito. Jogadores de outras gerações, mas que jogavam muito mais do que ele. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.